Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou começar um vlog E eu preciso mostrar pra vocês minhas comprinhas Vou fazer um unboxing Essa máscara da Biore Essa daqui é masculina e essa é feminina Adesivos para remoção de gravos em 10 unidades É isso, eu espero que saiam meus gravos Porque se não sair Mas eu achei muito bonitinho, uma gracinha gente Comprei esse iPads aqui Eu não sei falar, é iPet Tá dizendo e hidrata, descongestiona, dá vitalidade, ilumina e nutre a pele Então tudo pra mim e é na olheira, eu amo Ai, quase meti a unha no meu olho Comprei essa máscara de dois passos da Oceane Ela é pra boa, pros beiços E a primeira etapa é uma etapa esfoliante E a segunda é uma máscara noturna Pra hidratar E também comprei uma máscara, olha essa daí Eu tô curiosa É uma máscara de gel Ele promete e aumenta o lábio Efeito ácido hialurônico Esse daqui é o Lip Chili Ele foi R$40,39 Ó gente, dá uma olhada em como minha boca tá antes Eu tô sentindo já arder Tá ardendo bastante Tem pimenta na composição, eu sei Espera que minha boca fica tipo a da Elle Jenner Passei um Loth e aumenta a boca Desculpa, 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 desculpa Desculpa, desculpa Cara, nem ficou grande a uma mesmo Relaxa, aumenta um pouco Pra que serve isso? Pra passar no rosto Primeiro tem que passar uma água ente Na verdade um algodão, né E ele tá tentando descobrir como faz ali Nossa, tá muito ente Isso Pera Nossa, bota Ai Nossa, tá pegando Pronto Meu avô tá até vermelho Meu darista tá parecendo um pimentão vermelho E um tomatinho Me sinto muito com essa orelhinha Próprio Mickey Dez minutos com isso Mas eu nem botei Ele vem sachezinhos assim Ai você tira desse plástico Eu botei assim Eu só não sei a diferença do masculino pro feminino Pra mim deve ser a mesma coisa Feminino e masculino Acho que os cravos dos homens devem ser mais duros A gente vai fazer uma tag Uma tag Uma tag Uma tag Quem é mais provável Quem é mais provável de participar do Big Brother De ele ser o campeão Joe Lógico que sou eu Gabriel É mais provável de espalhar boatos para se beneficiar Gabriel Gabriela Que isso? Eu não espalho boatos Eu acho que espalha Eu não espalho boatos Conhecendo como o Léo Dias da Baixada Santista Eu não espalho boatos nenhum É mais provável de olhar fogo na cozinha ou de fazer comida Vou ficar quieto Eu Vou tirar Tá Já deu 10 minutos Saiu uns negocinho Mas não saiu quase nada Olha, dá pra ver Gente, saíram os gravos dele Saiu muito não Não, mentira Não saiu muito não Ora, a gente já tirou a máscara do rosto A gente vai ter que fazer outra máscara Outra máscara? Vamos Qual que é a máscara? Eu tenho as minhas E ele tem as deles As deles Só tem mais opção que eu Tenho todas as opções Porque as suas são as mais caras Essa máscara é um babado Escolhido Essa Garnier Primeira é boa, hein? Primeiro eu vou botar essa máscara de Calêndula Calêndula Da Oceane Gelado, viu, bicho? Agora é o momento de relaxamento Vou fazer a minha massagem Ela não fica direito no meu nariz Nem na minha boca Ela desce Tem que subir mais, amor Eu já subi, mas não adianta Ai, eu não Eu tô parecendo um bicho Esperar 25 minutos Agora eu vou passar essa máscara É um gelzinho Você bota assim, ó Mas eu quebrei a máscara Tem um cheirinho muito gostoso Deixa eu cheirar Cheirinho de melancia Eu achei que fosse ser roxo É de açaí Ah, de açaí aí Poxa, a gente vai sair então Vou passar da boca também então, tá? Duas etapas A primeira etapa é a etapa esfoliante E a segunda é a de hidratação É esfoliante? É? É esfoliar? Tem um cheirinho bom também Eu cheguei um udão aqui, ó Mas é sempre pra... Falta coisa Ai, o que foi? Você não tem um udão? Aham Por que veio pegar meu? Ele ia testar, esse perguntado Próxima etapa Etapa de hidratação Foi quem, amor? Eu Eu Pensei Acho Depois Eu acho Eu Eu Sei Cabeça Você pensou em tudo Pensei em tudo? Faladinha Faladinha A lei é só volta 1h35 da manhã Gente, bom dia Olha o dia Como tá hoje Hoje é terça-feira Uma terça-feira chuvosa Eu estou aí deitada Passei o dia editando vídeo E agora eu tô tentando Licar pro meu ginecologista Pra marcar Exame e tal Ele não me atende Eu tô tentando Licar lá Desde ontem E ele não me atende Eu posso ter meu coração Eu estou em fuga Eu posso ter meu coração Separei as coisas Eu vou passar no meu orpo Eu vou passar o desodorante Da Giovanna Baby Esse creme de orpo Da Gotiaro E esse creminho de mão Da The Body Shop Cabelo Eu vou dar uma molhada nele Eu não avei ele hoje Eu lavei ele ontem Vou passar o creme de pentear Pentear e passar o olhinho Da L'Oreal É o óleo extraordinário E no rosto Eu vou passar o protetor solar Eu já passei hidratante E vou passar o corretivo E um blush Pra dar um jeitinho Me sentir melhor Baby, you're the one and only Baby, you've been on my mind You know you don't have to be lonely You can come and take my time Baby, I've been waiting for you I don't mean to move too fast I don't wanna be your homie I just wanna be your last Nigga, baby You're the one and only I don't even see these hoes But they be in my Insta story Cause they just wanna see me post But what if I could make you for me Baby, you're the one and only Baby, you're the one and only Baby, you're the one and only Obrigado.